Olha que lindas as folhas do meu açafrão, e olha a flor dele que saiu hoje, até com algumas... Olha, que coisa mais linda, ela é branca, bem pinceladinho de rosa, muito linda, né gente? Que coisa mais linda do mundo, aqui eu tenho outra, essa outra é diferente, tá vendo? Ó, aqui é duas, essa já tá indo embora, e aqui hoje eu estou para ver o estrago que há. Ó, aqui, tá as hastes que eu vou cortar, né? Aqui ainda tá os cocumelinhos, tá vendo que bonitinho? Uns vai secando, vai morrendo, e o outro vai... Aqui eu vou cortar essa haste, aqui ó, eu vou cortar, depois eu mostro pra vocês no chão. Ah, meu Deus, tem que cortar, pra não sugar muita energia. Olha aí, a haste no chão, cortei desse daqui, daí eu vou vim selando com enxofre. As raízes estão felizes, né? Pois, vejam. Mas, é muita água, gente. Olha esse bubofilo já brotando, gente, que coisa mais linda. É água demais, essa aqui, terrestre, pra ela quanto mais água, mais alegria, né? Terrestre daquele jeito. Gente, vocês não tem noção de como isso dura. Como essa... Orquídea dura. Mas dura mesmo. Olha, olha que queiquinha mais linda. Agora, eu quero mostrar pra vocês isso. Isso daqui, ó. Ó, que espetáculo. Olha só que coisa mais linda do mundo, ó. Olha. A coquedame. Gente, olha que linda. Olha atrás dela aqui, ó. O que é a raiz. Ó. Eu acho lindo, né? E essa daqui, ó. Ela é uma oncidinha, ó. Que bonita. Isso é coisa de Deus, né? Coisa da torta da noca. Olha aqui, ó. Que brotação humilde. Olha lá o que é raiz nessa tábua. Vamos enfiar aqui o celular. Ó, olha lá. Tá vendo? Muito lindo, né? Essa, a Denfal, resolveu. Vim. Olha. E aqui ainda, gente, ó. Vamos ver aqui. Tem água ainda, hein? Muita água. Puxa vida. Quanta água, meu Deus. Hoje a nó começou rouca. Rouquíssima. Olha. Logo na entrada aqui. Esse espetáculo de raiz. Bonito, né? E esse daqui? Olha, gente. Que coisa mais linda do mundo. Olha que levante dessa lélia. Olha. Ela é tão dengosa que ela dobra. E essa daqui? Ó. tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Que o que é? O que é, ó. Tão gostoso ver. Olha. Tão gostoso ver. Isso daí, de manhã, pra gente, é um alento, né? Ah, Senhor Eterno. Segura um pouco a chuva aqui em Botucatu. Que já não tá mais dando pra aguentar. A noca tem bastante serviço hoje pra fazer. Mudar. As restos das bodegianas lélias que estão lá. Umas oncídio. Ah, meu Deus. Aí eu venho aqui ficar olhando vocês. Gente, olha isso daqui. Esse daqui tá deitadinho no colo da noca. Na mão da noca, quer dizer. Ó. Tudo pingando água. Ah, meu Deus. Tudo pingando água. Sabe? Olha lá dentro. Ah, que coisa linda. Ah, que coisa linda. Eu vou mostrar pra vocês. A espetaculosa. Olha. Cês acham, gente? Que a orquídea não ama essa liberdade. Ó. Tudo aí. Que a gracinha pega, né? Essas raizinhas lindas. Daí esse cataceto aqui ainda tá aguentando. Porque acho que ele ficou escondidinho aqui. Não tomou muita chuva, não. A encicla. Olha, gente. Que mimo. Raizinha assim, sabe? Humilde. Humilde na humildade da sua onipotência. Olha lá. Ó. A haste vermelha. A encicla tá aguentando ainda. Gente, olha isso daqui. Ai, que gostoso. Eu vou falar. A raiz dessas bandonas que a Noca colocou, ó. Lembra que eu coloquei ela no cachepozinho? Ai, que bonitinha aqui, ó. Belezinha. Ah, meu Deus. Que coisinha má fofa do mundo. Então. Ai, você dá uma viradinha aqui. Dá uma olhadinha mais. Olha, gente. Essa cidade choveu. Essa cidade choveu. Olha, gente. É espata vermelha. Essa cidade choveu tanto. O que eu pensei? Ó. Essa daqui, que eu sempre mostro. Ela se brotou em folhas. Agora, vamos ver se ela tá acordando pras raízes. Ó. Já começou a acordar pelas raízes. Tá vendo? Ela já parou. Agora, vai dar flor e raiz. Vambora. Vambora que agora, Deus vai mandar o sol. E vai nos enxugar um pouquinho. Olha essa falhanópolis, gente. Ó. Ah. Até sem graça de ver. É. Cuidado com as falhanópolis com água, hein. Falhanópolis com água é morte súbita. E essa beleza aqui, ó. Que não para de dar. E dá, e dá, e dá, e dá, e dá. E aqui o sol, ali, ó. Já tá batendo. Já vem vindo. Ah, gente. Que gostoso olhar assim e ver isto. Isso é bom. Isso é gostoso. Ah, que coisinha mais fofa do mundo. Olha lá. Ó. Olha só. Olha quem tá atrás dela. Ó a torta aí, ó. Ó. Falaram pra mim ontem. Noca. Tá dando uns bolorinhos. Se for assim, ó. É coisa boa. Tá bom? Podem ficar em paz. Se for assim, é melhor ainda. E se for assim, olha. Olha, eu garanto pra você que é a coisa mais linda. Tá aqui e aqui. Tá aqui e aqui. Aqui e aqui. Aqui e aqui. É, gente. Coisas assim é muito lindio. Olha essa daqui que eu plantei, que eu achei no chão. Olha que lindinha. Olha que lindinha que ela tá. Belezura. 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 Olha, isso daqui significa. Vou levantar uma flor imensa. Ó. Olha só. Aqui eu coloquei essa lélia. Tá vendo, ó. Ela é azul. Ó. Ó. A brutona. E aqui também eu coloquei essa. Esses dias que eu plantei. Olha aqui, gente. Dias. Ó. Faz o quê? Seis dias. Ó. Só vendo isso, gente. E aqui, olha só. Eu gosto de mostrar. Detalhes tão pequenos. Olha só que bonitinho. É detalhes. Detalhes. A gente vive de detalhes, né? Vamos lá pra trás pra ver se tem mais um detalhes. Olha aqui, ó. A urubuzinho bem hidratada. A zurubuzinho hidratou elas. Xixiriri. Ó. Aqui, gente. É a terciflora. Ela tá perdendo aqui, ó. Tá vendo, ó. Ela vai sumindo aqui. Mas, ó. Ó lá dentro. Ela vai criando nova expectativa. Olha essa borejana aqui. Espetáculo. Olha só. Ó. Olha aqui. Ai, que gostoso. Então. Olha. Vamos ver, né? Vamos ver. Mais coisa bonita. Hoje eu tenho que rastelar aqui, ó. Vamos ver uma coisa bem linda pra nós encerrar. Há de ter. Porque sempre tem. Uma coisa bem bonita pra nós encerrar. Esse vegetal. Aquele vegetal. Olha só. Cada vegetal bonito. Olha que bonita, gente. Parece uma chuva de verde. Aqui acabou. Preciso marcar essa daqui, que ela é alba, ó. Acabou. Deixa eu marcar aqui, que ela é alba. Marcado ali em cima. Hum. Que show de bola. Aí, gente. Essa aqui é uma valqueriana. Ela aqui. Ela dá isso aí, ó. Um, dois, três, quatro, perna seca. E raízes. E tem que ser vivida assim. A valqueriana, ela é uma pessoinha de Deus. Que ela é devagar, devagar. Olha lá quantas raízes. Devagar, devagar, devagar. Mas tá indo tudo bem. Graças a Deus. Valqueriana é valqueriana. Olha isso aqui. Ó. Bom, gente. Eu quero que vocês se inscrevam. Aqui embaixo tem um sininho. Que fala. E se inscreva. Se inscreva no meu canal. Olha aqui que bonitinha. Olha só. Se inscreva no meu canal. Vá no meu site. Torta da Noca ponto com. Lá vocês vão poder comprar a torta. O esfagno. Tudo mais. Para que as suas orquídeas fiquem assim. Lindas. Ou assim. Dê uma flor. Extremamente bela. Tá vendo? Uma coisa linda dessa. Torta da Noca ponto com. Também quero. Olha. Quanta brotação. Quero lhe dizer a vocês. Ajudem o canal. Assistam as propagandas do canal. Para que o canal não venha a falecer. Tá bom? Ajuda a Noca aí nesse ponto. Que a Noca sempre estará com vocês. Tá bom? Dando um toque aqui. Um toque ali. Um toque lá. E a Noca agradece a todos com muito amor. Gente. Vocês viram? Aqui tá seco. Aqui tá super úmido. Tá vendo? Ainda bem que ela tá no cachepô. Ainda bem. A Noca fica por aqui. Deus abençoe a todos no dia de hoje. Porque isso é bom. É maravilhoso. Uma raiz representa vida. E vida com abundância. E aí E aí E aí E aí